Se ela ligar outra vez Eu não saí Mas se ela insistir Em voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir Em voltar a ligar Pode dizer que eu morri E agora? Só quero falar com ela Entre ele e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Aquela história de amor Que foi no passado De novo Só quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida sofreu Que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofreu Que minha vida sofreu Que minha vida sofreu Que minha vida sofreu Não quero falar com ela Entre ele e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou E era a história de amor Por no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida sofreu Porque eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofreu Porque eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofreu Porque eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofreu Porque eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofreu Que minha vida sofreu Que minha vida sofreu Que minha vida sofreu Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar Do meu coração Que minha vida sofreu 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 Ainda uma coisa tomou Número Ou que minha vida sofreu Que minha vida sofreu Professor Sinhagos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos teus Que vontade louca que eu tenho E tem a minha família Calar sua boca bonita Não fez o meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus olhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Frento a chuva amaldando A poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha alegria Princesa, a deusa da minha alegria Nos meus olhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva amaldiça Pra poder um pouco te ver Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar onde foi que andei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que em meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho um areia É aquela velha história de dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Velha e feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Vou ousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a humanidade Eu vivo dizendo a ela Que em meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho um areia É aquela velha história É aquela velha história De achar que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é algo legal Ela é feliz Ela é feliz Ela é feliz Ela é feliz Às vezes a minha cabeça Parece faltar para o futuro Estão me chamando de novo É você que está me deixando confuso Entendeu meu olhar tão distante Já sabe que é a humanidade Conhece o meu pensamento E até Escuta que o meu coração Bate tum 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 Solta Doido Querendo você Vem trazer esse amor Arrancar-me na dor Eu sou a ave ferida Bate tum 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 Solta Volta Correndo pra mim Vem dizer Que eu sou seu Traz de volta O que eu dei Você é a minha vida Oh As vezes a minha cabeça Parece faltar para o futuro Estão me chamando de novo É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe que é a minha paixão Conhece Conhece o meu pensamento E até Escuta que o meu coração Bate tum 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 Solta Doido Doido Querendo você Vem trazer esse amor Arrancar-me na dor Eu sou a ave ferida Bate tum 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 Solta Volta Volta Correndo pra mim Vem dizer Que eu sou seu Traz de volta Que amor Você é a minha vida Bate tum 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 Doido 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 Querendo você Vem trazer esse amor Arrancar-me na dor Eu sou a ave ferida Bate tum 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 Solta Volta Correndo pra mim Vem dizer Que eu sou seu Traz de volta Que amor Você é a minha vida Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Te libera do teu pranto Disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei 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 Quando ela partiu Quando ela partiu Eu nunca te amei 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 Música 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 Música